Artesanato da Morada dos Mensageiros da Luz em Peirópolis. Quando você visitar Peirópolis, visite o Artesanato da Morada dos Mensageiros da Luz, em que divulgamos as culturas, a diversidade religiosa, artesanatos culturais. Aqui nós estamos, aí ó, objetos indígenas, mandalas, seus artesanatos, nossos livros, nossos livros, são os artesanatos da Morada dos Mensageiros da Luz. Quando você passar por aqui, visite o Artesanato da Morada dos Mensageiros da Luz. Visite o Artesanato da Morada dos Mensageiros da Luz. Está aqui uma amostra do artesanato. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Uma amostra, olha, da cultura cigana, diversidade cultural, cultura cigana, e todas as outras culturas, cultura africana, cultura africana. Quando vier aqui, em Peirópolis, visite a Morada dos Mensageiros da Luz, seu artesanato, cultura indígena, ó, cultura indígena, com seus artesanatos. Fotos, foto nossa com Chico. E assim fica o convite para você, quando vier na Morada dos Mensageiros da Luz, em Peirópolis. Onde nós fazemos um trabalho de divulgação cultural, a unidade na diversidade, e religioso, a unidade na diversidade, as diversas culturas, prestigiando todos eles. Quero, então, esta sugestão para vocês. Muita paz, muita luz, muito amor.